Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Tá começando mais uma edição do Todd News? Hoje eu vou falar, obviamente, sobre a final da Copa Libertadores. Flamengo fez uma virada histórica ontem em cima do River Plate. Gabigol jogou muito e marcou os dois gols, né? Foi um jogão de bola. Vou falar também sobre a rodada de ontem lá na Europa. Tivemos vários jogos topzera demais. Vou falar sobre Cristiano Ronaldo podendo voltar ao Manchester United. Muita coisa da hora. Você já sabe aqui que o vídeo tá sempre bom pra te manter bem informado, né? Então eu tenho que te pedir aquela moral, né? Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. E agora, sem mais enrolações, vamos pro vídeo porque ele tá, ó... Bom demais! Ontem, pelo Brasileirão Série B, Botafogo e Cuiabá ficaram em 0x0. Pelo Campeonato Brasileiro, ontem o Santos recebeu na Vila Belmiro o Cruzeiro. E a Raposa começou vencendo com o gol de Orejuela. Alguns minutos depois, Eduardo Sacha recebeu na área e empatou. No segundo tempo, Marinho cortou pra esquerda e mandou a bola no canto de Fábio. Soteudo recebeu sozinho na área e fez o terceiro. E aos 45 do segundo tempo, Diego Pituca fechou o placar em 4x1. Agora vamos falar de Copa Libertadores, Flamengo e River Plate. Foi um jogão, uma festaça ontem lá no Monumental de Lima. Teve até Neymar aí, acho que fez as pazes com o Gabigol, né? Fez stories comemorando aí os dois gols do jogador. Teve River Plate mandando parabéns pelo Twitter ao time Rubro Negro. Foi um jogão. Bora ver o que aconteceu. Ontem no Monumental de Lima, tivemos uma histórica final de Copa Libertadores. E como eu já esperava, foi um jogão. Rafael Borré marcou para o River Plate logo aos 14 minutos. O jogo ficou muito tenso até os últimos minutos do segundo tempo, que foi quando o Gabigol apareceu e só precisou de 3 minutos para fazer história. Aos 89, ele recebeu de Arrascaeta e empatou o jogo. E aos 47, ele pegou um chute na veia e mandou para o fundo das redes. Assim, o Flamengo de Jorge Jesus se sagrou bicampeão da Copa Libertadores. O camisa 27 Bruno Henrique superou o Gabigol, Nátio Fernandes e Dela Cruz e foi eleito o craque da Copa Libertadores. E na comemoração do título, Gabigol deu uma mitada e ignorou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O cara foi lá fazer uma moral e Gabigol saiu andando sem dar bola nenhuma. O técnico Jorge Jesus, após a partida na coletiva, exaltou o futebol sul-americano e disse que a final foi com um nível acima da última edição da Liga dos Campeões. Se liga nas palavras do técnico. Em relação à segunda pergunta, esta final, segundo me disseram, foi vista por 176 países do mundo, por milhões e milhões de telespectadores. Esta final, quem a viu, vai perceber o nível que esta final teve. Esta final não é um nível de Champions, é um final, aliás, a última Champions que eu vi a final de Liverpool-Tottenham, esta final teve muito mais conteúdo técnico, muito mais conteúdo tático e muito mais um colorido nas bancadas, muito mais bonito, não é? Que essa final que foi realizada em Madrid e onde eu vi ao vivo. Portanto, isto demonstra a qualidade do que é o futebol fora da Europa e, neste caso, duas equipas, uma do Brasil e outra da Argentina, onde tem dois países que fabricam jogadores todos os dias, dos melhores jogadores do mundo. E, portanto, tem que ser cada vez mais valorizada esta competição. E a Comembolo, a pouco e pouco, também penso, tem alguma responsabilidade. Alguma não, tem muita responsabilidade. E o lateral Guga, do Atlético Mineiro, comemorou muito o título do Flamengo, na concentração do Galo, colocou até vídeo no Instagram. Morde as costas! É só f*** o Flamengo! Mas, depois, eu acho que ele se arrependeu e ele mesmo apagou o vídeo. Minutos depois, a assessoria de imprensa do Galo informou que o lateral foi afastado do elenco e, no começo da semana, dará mais informações sobre a situação de Guga. Agora, com a conquista de ontem, o Flamengo abriu mais uma vaga direta para a próxima edição da Copa Libertadores. Agora, até o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, se classifica diretamente para a competição. O sexto e sétimo colocado agora vão para a pré-Libertadores. Sampaoli, na coletiva após o jogo de ontem, confirmou que o Racing tem interesse, sim, em contratá-lo. E também falou que é amigo de Diego Milito. O técnico confirmou que o seu foco é o Santos até o dia 8 de dezembro e que não vai analisar nenhuma outra proposta por enquanto, já que seria uma falta de respeito ao time da Vila Belmiro. O Estudiantes da Argentina ontem anunciou a contratação de Javier Mascherano. Com 35 anos, o volante deixa a China em janeiro e se integrará ao elenco do clube. Agora, vamos lá para a Europa. Teve muito jogo bom ontem. Vamos ver o que aconteceu nas principais ligas. Pela La Liga, Barcelona venceu o Leganes por 2x1. Youssef N-City abriu o placar para os donos da casa. Luiz Soares, de cabeça, empatou o jogo e Arturo Vidal virou a partida. Granada recebeu o Atlético de Madrid e o jogo ficou em 1x1. Renan Lodi marcou para os colchoneiros, mas depois Barahona empatou a partida. Real Madrid venceu por 3x1 o Real Sociedad. Com apenas 2 minutos, o brasileiro William José abriu o placar. Karim Benzema, de ombro, empatou o jogo. Fede Valverde virou a partida com uma bomba. E Luka Modric mandou de primeira para fazer o terceiro do Real. Pelo campeonato italiano, Juventus venceu o Atalanta por 3x1. Rubi Gonzins fez para os donos da casa. Gonzalo Higuaín empatou aos 74 minutos. O argentino recebeu de quadrado e marcou de novo. E depois, Paulo Dybala cortou para a esquerda e marcou o dele. Milan e Nápoles ficaram empatados em 1x1. Irwin Lozano pegou o rebote e mandou de cabeça. Minutos depois, Bonaventura mandou uma bomba e deixou tudo igual. Pela Bundesliga, o Bayern de Munique atropelou o Fortuna do Seudorf, vencendo por 4x0. Benjamin Pavard marcou o dele aos 11 minutos. Corentin Tolisso, de primeira, fez o segundo. Serge Gnabry, que está jogando muito, foi lá e fez o dele. E para fechar a goleada, o brasileiro Filipe Coutinho também marcou. Pela Premier League, no primeiro jogo de José Mourinho, o Tottenham venceu o West Ham por 3x2. Son abriu o placar aos 36 minutos. Depois, o sul-coreano mandou a bola para Lucas Moura marcar o segundo. Harry Kane foi lá e de cabeça fez o terceiro. Marco Antônio diminuiu para os Hammers. E Ogbona também marcou no finzinho. Southampton e Arseneau ficaram empatados em 2x2. Danny Ings fez o dele com apenas 8 minutos. Lacazette empatou para os Gunners. Ward Prowse errou o pênalti, mas ele pegou rebote para deixar o Southampton na frente novamente. Depois, Alexandre Lacazette empatou e deixou o jogo em 2x2. No clássico inglês, o Manchester City venceu o Chelsea por 2x1. Kanté marcou o dele aos 21 minutos. De Bruyne empatou para os Citizens. E Riyad Mahrez cortou para a esquerda e mandou uma bomba para virar o jogo. Liverpool visitou o Crystal Palace e venceu por 2x1. Sadio Mare abriu o placar para os Reds. Wilfred Zaha empatou o jogo. E Firmino fez o gol da vitória. Wolverhampton anunciou ontem a renovação de contrato do português João Moutinho. Agora, ele tem vínculo com o clube até 2022. Após o duro empate ontem contra o Lanterna Paderborn, o Borussia estuda mandar o técnico Lucien Favre embora ao final do ano. Já que das últimas sete partidas, ele venceu apenas três. Manchester City mandou um olheiro para o jogo de hoje entre Roma e Brescia. Com o intuito de observar o jovem Sandro Donali. Segundo o jornalista Nico Schira, Pepe Guardiola tem intenção em contratar a revelação italiana no começo do ano. Mas conta com a concorrência de Milan, que também avança pelo jogador e quer incluir Fábio Borimi no negócio. O jornal Daily Star revelou que o Manchester United tem planos para repatriar Cristiano Ronaldo na próxima temporada. O clube inglês, que não passa por uma boa fase, acredita que a chegada do português mudaria os ânimos. E acredita também que seria muito bom para o jogador, que na Itália está muito longe de fazer os números que fazia na época do Real Madrid. Bom galera, será que foi mais uma edição do Todd News? Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí sobre o jogão de ontem, sobre o título do Flamengo. O que vocês esperam aí do Mundial, cara? Com certeza deve dar Liverpool e Flamengo na final do Mundial, né? Com certeza eu espero um jogão, hein? O que vocês acham? Comentem também sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo retornar ao Manchester United. O que vocês acham? Seria bom para o jogador ou não? Na minha opinião, seria ótimo e eu gostaria muito de ver Cristiano Ronaldo jogando novamente a Premier League. Comentem sobre tudo, bora bater um papo, ter uma discussão sadia. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.